Já está aqui comigo a professora Tainara de Souza Lopes Almeida, ela que é formada em odontologia pela Universidade Estadual de Londrina, nossa UEL, especialista em odontopediatria através do programa de residência multiprofissional da Universidade Estadual de Maringá, mestre em odontologia integrada também pela UEM, atualmente atua como odontopediatra em consultório particular e é professora dos cursos de especialização em odontopediatria e professora do curso de odontologia da Uningá. Seja muito bem-vinda, Tainara, à programação da Coméia FM. Bom dia! Bom dia, Rafael! E primeiramente também parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, parabéns também a todas as ouvintes. E hoje o nosso tema é cuidados da higiene bucal nas crianças e o papel da mulher na profissão, esse Dia da Mulher. Eu já começo perguntando, Tainara, quando devem ser iniciados os cuidados com a higiene bucal da criança e como que ela deve ser realizada? O choro é normal no início? O que a mãe pode fazer para melhorar? Por gentileza. Olha, Rafael, os cuidados com a higiene bucal, eles devem ser iniciados logo com o nascimento dos primeiros dentinhos. Então a gente já instrui a mãe a fazer essa higiene com escova, com pasta de dente, com flúor, seguindo a recomendação da sociedade brasileira mesmo de odontopediatria que nos indica isso, né? E sim, o choro é muito normal, né? Especialmente falando de um bebê que geralmente tem menos de um ano de idade. Então vai ter choro, vai ter manhinha, mas a mãe desempenha aí um papel essencial. Por quê? Porque é através dela que essa higiene vai acontecer. O bebê, ele ainda não tem nenhum tipo de coordenação motora ou responsabilidade de realizar essa higiene. Então a mãe vai ser a responsável por isso e fazer com que isso se torne uma rotina e um hábito na vida da criança. Então um papel essencial aí para a mãe nesse primeiro ano de vida do bebê e se estendendo pelo menos até os seis anos de idade que é onde a criança já fica responsável pela própria higiene mas ainda com a supervisão da família. Então é importante essas dicas que a professora Tainara, ela que é especialista nesse assunto, passando para você mamãe, para você com seus filhos, para que preste bastante atenção porque às vezes começa aquela manha, começa aquele choro ah, meu filho não vai ir, não consegue. Não, não tem problema. Mesmo assim tem que cuidar, né professora? Exatamente. A gente precisa investir nesse cuidado inicial para a gente evitar um tratamento. Um tratamento é muito mais desgastante para a criança do que a prevenção, né? Que é o que a gente hoje preconiza. Vamos lá. Nós estamos conversando hoje no oferecimento da Uningá com a professora Tainara de Souza, ela que é professora dos cursos de especialização e odontopediatria, professora do curso de odontologia da Uningá. Nesta pandemia da Covid-19, professora, houve alguma mudança na saúde bucal das crianças devido à pandemia? Sim, houve muitas mudanças, né? Principalmente em relação à doença cárie, que é a principal doença que atinge hoje as nossas crianças. Então, com a pandemia, a gente teve muita mudança de rotina, de hábito. A criança dentro de casa, quem é mãe sabe, fica comendo a todo momento e a higienização acaba ficando de lado, né? E a cárie, ela é uma doença multifatorial, que a gente fala. Então, ela precisa ali de uma alimentação rica em açúcar, associado à falta de higiene, por um longo tempo ali, sem realizar essa escovação. E a criança também, comendo a todo momento, toda hora, dentro de casa, entediada, afetou demais essa etiologia da doença, né? Que é essa doença multifatorial, como eu falei. Então, a gente teve um aumento do índice de cárie nas crianças, especialmente no público, até os 12 anos de idade, por conta dessa falta de rotina, falta de escola, falta de horário para acordar, falta de horário para dormir, e principalmente, falta de horário para as refeições e também para a higienização. Eu estou vendo aqui a nossa conversa, está sendo ao vivo pelas redes sociais também, as pessoas vão se manifestando. Tem uma mãezinha perguntando se há diferença, se ela deve fazer a escovação no filho com escova mais grossinha ou mais fofinha, mais fininha? Qual que é a escova mais indicada? Sim, existe sim a diferença. Quando a criança ainda é um bebê, a gente precisa de uma escova compatível com a boquinha dela, então são as escovinhas de primeiros dentinhos, que geralmente têm a cabeça bem pequenininha e as cerdas bem macias. A partir dos dois anos e com o nascimento dos molares, que são os dentões lá do fundo da boquinha da criança, a gente já aumenta um pouquinho o tamanho dessa escova. Mas ainda assim, a gente permanece com as cerdas macias, tá? Então as cerdas macias, elas devem ser mantidas aí até o início das trocas dentárias, lá por volta dos 5, 6 anos de idade. Estou conversando com a professora Tainara de Souza, aqui na Colmeia FM. Hoje o nosso tema, cuidados da higiene bucal nas crianças. E hoje, por ser o dia da mulher, qual o papel da mãe nesse cuidado da higiene bucal da criança, professora? É um papel total, né? Então, a mãe, a mulher ali dentro de casa, ela vai desempenhar um papel na saúde da família de todo mundo, né? Não só da criança, mas também do marido e das pessoas ali que envolvem ela. E isso é mostrado através dos estudos científicos, né? Então, a saúde bucal, ela faz parte aí da saúde geral do nosso, da nossa criança, do nosso paciente adulto também. Então, quando a mulher, ela faz esse cuidado, tanto da higiene bucal da criança, quanto cuidando da alimentação, que também é um aspecto importantíssimo para a nossa saúde bucal, ela vai estar desempenhando esse papel de forma direta. Então, ela vai ser ali o alicerce mesmo da casa nesse âmbito. Tá vendo, gente? São dicas importantes para você, mãe, para os seus filhos, para que você possa sempre oferecer o melhor aí para os seus filhos e para todos da sua família. Cuidados da higiene bucal nas crianças. Eu conversei com a professora Tainara de Souza Lopes Almeida, ela que é professora dos cursos de especialização em odontopediatria e professora do curso de odontologia da Uningá. Quem quiser conhecer mais, inclusive, sobre os cursos na qual a professora está inserida, através do site da Uningá tem todas as informações, né, professora? Isso aí, tem todas as informações lá no site da Uningá. Uningá.br, Uningá.br. Obrigado, professora, pela participação. Eu que agradeço. Um excelente dia a vocês.